Milhares de fiéis na última semana de novembro de 2015 se reuniram no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes para participar do primeiro Ruá da Misericórdia. Foram 22 horas com muita adoração, momentos especiais de cura e libertação e pregações. Às 15 horas, uma missa especial em comemoração à abertura do Ano da Misericórdia foi celebrada pelos padres do Ministério Cristo Sacerdote, levando milhares de fiéis a um verdadeiro encontro com o amor de Deus. Segundo a coordenação do evento, o primeiro Ruá da Misericórdia tem como finalidade também atender a um pedido especial do Papa, que é sermos propagadores da misericórdia divina. O Papa tem nos chamado a isso, nós que bebemos da misericórdia, nós temos que ser propagadores desse Jesus misericordioso. Se você bebeu da misericórdia, você tem que ser propagador dessa misericórdia e não existe ninguém nessa terra que nunca alcançou um bem e uma graça por meio dessa misericórdia de Jesus. O primeiro Ruá da Misericórdia foi um encontro especial com Deus na vida de muitas pessoas. É por isso que o evento contou com grandes nomes da música católica. Carol Maciel, com o lançamento do CD Deus Está no Comando, André Leite, Ministério de Música Luz do Sim e banda Lírios do Vale, realizaram grandes shows de evangelização que vão ficar marcados no coração de Brasília. Querido, a emoção é muito grande, é muito forte, porque Deus tem nos abençoado com muitas coisas, dentre elas a oportunidade de estarmos aqui num evento tão lindo, tão abençoado, tão cheio de unção, tão cheio de amor. Então, é realmente um fato muito emocionante. O encerramento do primeiro Ruá da Misericórdia aconteceu com a vigília Renascidos em Pentecostes, que nesse ano de 2015, completou um ano. Diante de tanta graça, o primeiro Ruá da Misericórdia superou todas as expectativas. Muito melhor do que a gente pensou, muito maior. A gente, na verdade, quando a gente imagina uma coisa, a gente tem o pensamento humano, e Deus tem o pensamento divino. Então, Ele fez conforme o coração divino. Foi muito melhor do que... Eu acho que qualquer pessoa que esteve à frente pudesse imaginar. E nós estamos agradecidos pelo povo que vem conhecer o Centro de Evangelização, vem adorar o Senhor aqui. E aqui é o lugar do povo, é a casa do povo, a casa de Deus. Que todos sejam muito bem-vindos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí